Sangue de Gaúcho Lembra teus velhos pagos Onde o sol deviu nascer O programa Sangue de Gaúcho está hoje mostrando mais atividades direto do Acampamento Farropilha 2017 Aqui do Parque da CIE Eu estou aqui com o meu velho mate bem topetudo, com a erva mate rei verde Quero agradecer aos nossos apoiadores do programa Sangue de Gaúchos oficiais Que são a erva mate rei verde Temos também o apoio da Caçul Agro Shop, a Caçul Distribuidora Temos apoio do Gran Palazzo Centro de Eventos A Center Color Formaturas Da Telefor E também do Cicred Cicred, gente coopera, cresce Olha, o acampamento hoje está bonito E você vai ver algumas imagens Temos o show com o vento negro Temos entrevistas e muito mais Você vai ver que realmente o acampamento está muito bonito Nós aqui mostramos imagens, atividades e a parte cultural Contamos com o apoio para este, especialmente para este programa das seguintes empresas Bolicho Tio Chico, loja especializada em artigos gauchescos Há 27 anos trabalhando pela cultura gaúcha Presente nos festejos Farrupilha Carloto Empreendimentos Residenciais, loteamentos, imobiliária, terraplanagem e serviços topográficos Carloto Empreendimentos Copo Saúde Planos privados e assistência à sua saúde Copo Saúde, um caminho de saúde e solidariedade REW Engenharia, segurança no trabalho Laudos técnicos, LTCAT Programas de prevenção, PPRA E perfil profissional, PPP REW Engenharia, segurança do trabalho Centro de pinturas Comercializa tintas, arquitetônicas industriais e moveleiras Visando durabilidade e prezando pela qualidade de seus produtos comercializados Centro de pinturas Bem-estar móveis e decorações Há 20 anos oferecendo produtos de qualidade e exclusivos Valorizando o conforto e seu estilo de vida Nosso objetivo é servir você Bem-estar móveis e decorações Grafoluz, editora e indústria gráfica Parque gráfico completo, máquinas com offset Impressão em diversos formatos De papel adesivos e PVC Grafoluz, editora e indústria gráfica Casa de Carnes Boi na Brasa Ótimo atendimento e as melhores carnes Também tem o melhor preço da cidade Casa de Carnes Boi na Brasa MW Uniformes Representando os bonés BRL Uniformes profissionais Pico e jaquetas DEX MW Brindes e Uniforme Faça o seu orçamento In Company Serviços contábeis Solução corporativa em um só local Nosso compromisso é com sua qualidade administrativa In Company Serviços contábeis Z Brasil Comunicação Visual Há mais de 14 anos Prezando pela qualidade da comunicação visual Uma empresa de vanguarda que produz Adesivos, crachás, faixas, brindes Impressão digital e projetos especiais Z Brasil Campus Casa do Vidro Trabalha com vidros comuns, laminados, temperados E aberturas em alumínio Produz peças sob medida Desde 1980 Trabalhando com experiência e excelência Em produtos e serviços Campus Casa do Vidro Estamos aqui nos festejos de Farroupilha 2017 Dizer que está muito bonita esta festa Está de parabéns toda a comissão organizadora E também os galpões, as entidades que estão aqui muito bem representando a cultura gaúcha Eu sempre digo que o movimento tem em torno de 15 a 20% de tradicionalistas E 80% são simpatizantes São aquelas pessoas que frequentam as entidades por ser simpática ao movimento E aqui no acampamento não podia ser diferente E eles estão respeitando e fazendo uma festa muito bonita Estou feliz por ter as entidades de Erechim também presentes Galpão Campeiro Central da Querência Décima nona coordenadoria do MTG Está aí também o recanto do Quero Quero Está os Campeiros Enfim Chapéu Preto As entidades todas se fazendo presente E temos a presença aqui da primeira prenda do CTG Galpão Campeiro CTG Que também faço parte É o meu CTG Ao qual eu tenho o cartão tradicionalista A Natália Espanhol Que foi prenda regional E agora está a prenda novamente Primeira prenda do Galpão Natália, como tu vês esse acampamento farrupilha E nos deixa uma mensagem alusiva aos 70 anos Do começo do acendimento da primeira chama crioula Da primeira ronda crioula E do surgimento, vamos dizer assim, da semana farrupilha Você que é a prenda do nosso CTG Olá pessoal que acompanha o programa Sangue de Gaúcho É uma grande honra retornar a esse programa Hoje estando prenda Já que esse é um cargo que a gente transmite E que faz com que várias pessoas a cada ano Possam se engajar mais ainda no movimento tradicionalista Eu acho que a grande oportunidade do acampamento farrupilha É realmente engajar novos tradicionalistas É fazer aquelas pessoas que só vestem a nossa pilxa em setembro Se apaixonarem por essa cultura Fazendo com que talvez surjam aí Novos tradicionalistas engajados com o movimento propriamente Quem sabe, como eu, que no acampamento de 2010 Me apaixonei por um vestido de prenda E desde então entrei no CTG E fiz toda a minha caminhada no movimento Mais pessoas possam vir até o acampamento E decidirem se tornar tradicionalistas Nesse ano que a gente comemora os 70 anos da chama crioula E os legados de 47 Fazendo uma releitura daquilo que aconteceu em 1947 Quando aqueles jovens que deram o passo inicial Para o tradicionalismo gaúcho Fizeram com que a gente relembrasse Esse sentimento de nativismo De orgulho, de civismo pelo nosso estado Pode despertar no coração de cada gaúcho O sentimento verdadeiro do que representa a chama crioula Que é o símbolo do gaúcho O símbolo do amor da tradição E para nós, prendas É uma grande honra poder estar prenda Nesse ano que valoriza os jovens Como nós Que certamente serão os responsáveis Pelos próximos 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho Onde eu tenho a certeza Que se hoje Esses jovens de 47 Construíram até aqui Nós seremos os responsáveis Pelo centenário do movimento tradicionalista gaúcho Mantendo essa chama da tradição Cada vez mais ardente E acesa no coração de cada gaúcho Tá aí, Natália Espanhol Dando seu depoimento Muito inteligente Acadêmica do curso de Direita Filha de advogado Doutor Hélio Tem programa Fala do teu programa Tu tens o programa todos os dias Como é que é? Eu tenho um programa de rádio De música tradicionalista O Santo Chão É na Transamérica FM Das 17 às 18 horas Então você que estiver em casa Estiver no trabalho Estiver até andando de carro Aproveita e dá essa carona pra mim Que eu estou te esperando Todo dia de segunda a sexta Às 5 da tarde Pra gente ouvir muita música boa No fim de tarde Tá aí Dado o recado Sangue de Gaúcho Vai mostrar mais imagens Do acampamento Farropilha É Sangue de Gaúcho Acampamento Farropilha 2017 Direto do Parque da CIE Voltamos daqui a pouquinho Eu aqui com o meu velho mate Bem topetudo E você assistindo Esse baita programa Sobre o notícias De um gaúcho Para a estância Do paredão Tinha um cavalo Tortilho negro Foi maldomado Ficou nele do man Esse gaúcho Dono do Pinto Desafinhado A qualquer peão Dá um tortilho negro De presente pra quem voltasse Sem cair no chão Eu fui guiado na lida de campo Não acredito em assombração Foi na estância do pau desafio Foi o voado na população Era um domingo, um praia no dia Puxei o bingo e o povo reuniu Não tem os traste no bolo de um caura Puxou a orelha, tive o mar de pio Botei a ponta da bota no estrivo Alguns ganhados por perto soniu Ainda disseram comigo, eram oito Que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei no povo Este será o último desafio Doitinho negro, derrama mais fora Com vinte horas ninguém vai conseguir Programa Sangue de Gaúcho Aqui no Acampamento Farroupilha 2017 Estamos aqui de fronte ao galpão Do Recanto do Quero Quero Nossos amigos lá do bairro de Moliné Olha, vou mostrar pra vocês uma peculiaridade O Galpão do Recanto do Quero Quero Sempre foi um dos galpões destaque Do Acampamento Farroupilha E eles tem um Quero Quero, se vocês observarem aqui Que é o símbolo do Recanto do Quero Quero Um Quero Quero grande, em tamanho gigante Claro que muitas vezes maior do que o original Mas daí veja que bonito A preocupação dos galpões, dos CTGs, dos piquetes, das entidades É também reproduzir um pouquinho da sua história Daquilo que eles cultuam durante o ano Aqui no Acampamento da Roupilha O Recanto do Quero Quero também está presente Como esteve em vários Então nós queremos parabenizar aí esse pessoal Que também nos recebe com muito carinho Vamos seguindo O programa segue com mais atividades O programa do Quero 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 Nenhuma nativa, podreza curva antiga Nenhuma jantada, curva extensiva Cantar na lenda, onde recantar Canteirinho de solada, com o mundo em bailão 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 Esse chupro vício, me animar mais lutar O idioma do vergonha cantou Só o amor do campo, quando a alma canta Sistema garújo que tem condição Esse chupro vício, me animar mais lutar O idioma do vergonha cantou 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 Bom, eu quero agradecer ao Vento Negro Que mais uma vez está presente No programa Sangue de Gaúcho Dizer que nós durante as entrevistas Sempre colocamos aí Partes do show mostrando As atividades aqui do acampamento Ferropilha Lembrando que nós estamos Sempre pelo Youtube E também pelo site www.sanguedegaucho.com.br TV Eichim Com programas diários E os programas que nós vamos passar Pela TV Eichim, TV Passfundo E TV Porto Alegre Você também terá oportunidade De conhecer todos os grupos Que passaram aqui pelo palco Dos festejos de Ferropilha 2017 Fernando Estamos aí com a equipe nova Quando é que vamos gravar Outro programa Sangue de Gaúcho? Mas olha Marco Ficamos à sua disposição A hora que o senhor achar que deva Nós estamos lá Metendo pressão E vamos gravar um programa Mais bonito que a gente já gravou Tá aí Obrigado a vocês A todos os músicos Sangue de Gaúcho Direto dos festejos de Ferropilha 2017 É aqui do Parque da CIE Pra você mais imagens De atividades Desta baita festa Música Um parceiro, um rio, uma velha Mas a letra passa da gente bem São supertas que os séculos da vida Revejados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Você busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Mano em busca de nova alegria E ao morrer nesta noite morena Mostra só o mesmo partido demais As lembranças bronteiam as águas Portas cheiras do rio Uruguai E as guitarras eternas ligadas E nas olhas dos velhos de fé Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas, se acordam Na lembrança da primeira vez E nas olhas dos velhos da primeira vez Os velhos da primeira vez Na lembrança da primeira vez E nas olhas dos velhos da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança, na prima e na vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança, na prima e na vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança, na prima e na vez E o doido da mariquinha, meu Deus A lembrança, na prima e na vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança, na prima e na vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança, na prima e na vez Sempre viva, dormida, se acordam E o doido da mariquinha Sempre viva, dormida, se acordam E o doido da mariquinha Aí vai botar o vestido, vamos gerar certo Presente da mamãe E todo mundo sempre viva O doido da mariquinha E o doido da mariquinha E o doido da mariquinha Um sabe outra da mão, e outro me deixa me tocar De quando estava dançada, se esse grande me que vira Derramo a minha destraia, contra o arroz do meu Foi no caso abrindo-me, o baile da malha A segurança do bairro, por o bairro, e aqui, usando a nossa costa, e na boca desculpa, e se esclorece a pedria, o que os agrega mentira, o que os agrega mentira, o que os agrega mentira, e nos agrega ma수가 o que os agrega mentira.